Estamos na Rua Sardônica, no Parque Trindade III, em Aparecida de Goiânia. Como vocês podem ver aqui, uma verdadeira lição de civilidade e cidadania. Temos aqui, na área de passeio, em frente a esta área pública, um verdadeiro jardim construído. Olha só que bonito, gramado, pedras ornamentais, cercado, várias plantas de vários tipos. Enfim, uma verdadeira lição de civilidade. Mas como tem sempre gente querendo fazer o mal, o que não presta, aqui do outro lado da rua, também no jardim desse pessoal, em local público, para todo mundo contemplar, ver, tirar foto, foram furtadas duas plantas ornamentais, muito bonitas, que haviam sido plantadas. É a terceira vez que esses marginais fazem isso. Eu estou aqui com a dona Yolanda, ela mora na casa, ela e o Reinhold, que é esse senhor aqui, alemão, nascido na região da Bavária, morou muitos anos em Munique, e quando se aposentou, escolheu o Brasil para vir morar. Gosta da alegria do brasileiro, da hospitalidade, mas está meio chateado com esse tipo de coisa que algumas pessoas acabam fazendo. Dona Yolanda, conta para a gente, como é que se deu esse furto aqui, e isso já vem acontecendo, já aconteceram outras vezes? Já aconteceu muitas vezes. Eles vieram primeiro, eles roubaram a câmera da vizinha lá, depois eles vieram para cá, aí eles roubaram a planta da vizinha aqui, do lado, aí eles vieram depois, roubaram a minha planta que eu tinha plantada ali, que eu já coloquei até outra no lugar, aí depois eles vieram pichar a nossa câmera aqui do outro lado. Chegaram a pichar a câmera para furtar plantas. Eu acho que eles queriam roubar a casa, porque vieram de três, eles eram três. Aí eles vieram, picharam a câmera, mas como eu todo dia a gente olha cedo as gravações, e nós vimos que estava, eu pensei que tinha queimado, mas aí eu chamei o rapaz, o técnico, para consertar, aí eles falaram que, ele falou que estava pichado, aí ele foi rapidamente, limpou, e nós olhamos e vimos que eram os três caras, que já estavam descendo aqui. E essa ornamentação, como é que é? É um hobby, por que que o Reinhold, eu vou falar na pronúncia alemão, Reinhold, né? Por que que o Reinhold faz isso aqui? É porque ele fica o dia todo sem fazer nada, estressado, aí ele vai fazer as coisas aqui, se ele pudesse a gente podia ter que fazer na rua toda, mas o pessoal fica criticando ainda isso, viu? A gente faz o bem, e o pessoal ainda fica criticando ainda. Ainda tem gente que quer criticar uma coisa bonita dessa? Sim, quando ele estava fazendo aí, veio a gente tirar foto aí, criticando, que disse que a prefeitura ia brigar, coisa e tal, que o dono ia brigar também, o dono falou, é melhor fazer do que jogar lixo. E aí como é que ele fica se sentindo, e a senhora também, com a maldade dessa aqui, que é esse furto, dessas plantas que antes estavam aqui? Ah, e é triste, né? Porque a gente quer fazer as coisas bem feitas, bem bonitinhas pra todo mundo, pra gente sentir bem também, né? Aí vem a pessoa e rouba, né? E aí ele fica triste, tá chateado, tá pensando até em morar em outro lugar.